Música Ae, olha o sunset aqui, olha Aí, olha Caraca, é lindo Essa está aqui na Marina de Búzios Vamos rolar aqui dentro da Marina Aqui, procurando um lugarzinho pra sair É bem bonito Lindo Um dog de água Muito bom Rho de chegar na internet Ele tem muito esperto É você mesmo? Foi a cintura dürfen que entrei Estas biológicas o o Estou acompanhando vocês Estou acompanhando vocês Estou fazendo o ar Estou fazendo uma caviarna ali E aí, tá bom? Que ansiosa, cara! E aí, tá bom? 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 E aí 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 E aí